Essa é uma mesa para você receber mais pessoas num descontraído dia, né, que você marca para o seu Natal. Então você pode fazer uma coisa de brincadeira. Você usa o suplá de ratã, você pode usar um suplá de tecido com os motivos natalinos. Para variar, você coloca um guardanapo diferente do conjunto do suplá, para dar um colorido com uma flor vermelha. Com isso você brinca também com a quantidade de copos e os talheres você põe sempre num lugar a mais. Os pratos e copos empilhados que as pessoas no serviço americano se servem. E sendo que você pode colocar as pessoas mais velhas assentadas, com já o lugar colocado de acordo. Como é uma mesa informal, inclusive o arranjo informal, que você põe só um pouco de bico de papagaio, não pode esquecer as velas que é natalina. Uma peça que você faz um bolo, um gostoso bolo de casa. Com essa informalidade você pode brincar com as cores nos copos, pratos. Se você não tiver a quantidade adequada, você pode usar o branco, o amarelo ou o vermelho que você tiver no seu estoque em casa. E você vai receber sempre com carinho especial a sua família.